E aí, puxa devagarzinho, puxa devagarzinho assim ó, o enribe segura assim, segura o barco. Nossa, pode ficar pra um lado. Vai mais pra um lado? Vai mais pra um lado? Pode, pode, pode. Você vai dar um tiro. Tira, nem com o tiro, nem com o tiro, nem com o tiro, nem com o tiro, nem com a barragem. Pode aguardar, nem com o tiro, nem com o tiro. Ai Tiago, meu Deus. Gente, ele aguardou com a nossa risada e não aguardou com o tiro. Meu Deus. Oi Tiago, oi Tiago. Ei Tiago, não me enrolai. Ai, ai, ai.